A CIDADE NO BRASIL Quero ver o passaredo pelos postos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia minha vida, que era viajante lenta Tão faminta de alegria, hoje é ponto de partida Ah, vira, virou meu coração navegador Ah, girar, girou nessa galera Vou voltar na primavera, que era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo pelos postos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia minha vida, que era viajante lenta Tão faminta de alegria, hoje é ponto de partida Ah, vira, virou meu coração navegador Ah, vira, 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 Na, na, oh, oh Ah, vira virou Meu coração navegador Ah, giragiro Nessa galera A China virou, meu coração navegador A China virou, meu coração navegador A China virou, meu coração navegador